Primeiro, parabéns ao Radar, 25 anos de um espaço fundamental para os novos talentos, para fomentar a cultura e a arte do Rio Grande do Sul, um espaço sempre em mutação, que siga 25, 75, 100 anos sempre em atividade. O importante para uma banda nova ou um artista novo é estabelecer algum tipo de objetivo. Claro que fazer o som e rolar o rock and roll é o que o pessoal tem a pílita, tem a vontade e tal, mas estabelecer algum tipo de objetivo ou meta, seja gravar uma demo, fazer um espetáculo, tentar mandar material, participar de algum festival. Isso é importante para que a banda, o artista, consiga fazer que seu trabalho circule ou que também, de alguma forma, ele tenha alguma coisa a alcançar sempre. A música já foi uma coisa meio industrial, que o artista acabava não se envolvendo com alguns aspectos. Hoje é cada vez mais restrito isso, então tu tem que ser independente, é natural que tu seja independente. Tu vai ter que te preocupar em fazer a tua música bem feita, mas vai ter que te preocupar também em bancar um bom registro disso, para ter uma gravação boa para apresentar para as pessoas, escrever um release também que te apresente sem exagerar nas tintas, com objetividade. O importante é o artista ter algumas noções básicas sobre o que o cara que está do outro lado do balcão, eu que, de alguma forma, atuo nos dois lados, espera quando vai receber o material. Um release, um texto de apresentação, claro, sobre o que é a proposta, quem é o artista, o que ele está fazendo, o que aquele disco representa, onde foi gravado, os contatos, que são um negócio muito importante, claro que hoje as redes virtuais facilitam muito, mas o número de telefone, colocar em um contato direto. Quando, por exemplo, a gente recebe o material e quer, na hora, falar com o cara, pá, legal esse teu trabalho, eu quero marcar uma entrevista contigo. A internet está a serviço disso também, porque tu pode ter uma própria página, tu pode criar perfis nas redes sociais e, com isso, se divulgar melhor quando tiver shows, apresentar as gravações que são feitas. Acho que é interessante o cara ter um texto objetivo, claro, que fale sobre o conceito da banda, quem faz parte, quando foi criada, que estilo que ele trafega, enfim, e o que vem por aí na agenda do artista. Tu tem que ter alguns cuidados, tem que caprichar num release, caprichar nas fotos de divulgação, caprichar nos vídeos. Quanto mais qualidade tu mostrar nisso, nessa atenção aos detalhes, assim, eu acho que já conta pontos, para quem não te conhece. Uma dica que eu dou para o pessoal que produz arte, produz música, aqui no Estado, por exemplo, e que quer estreitar esse contato com os jornalistas, é, além de, obviamente, mandar um material bacana, bem feito, bem produzido, pode ser pelas vias convencionais ou mesmo pelas redes sociais. Hoje a gente trabalha muito, né, com o Facebook, o WhatsApp, etc., mas que tentem também, gente, produzir alguma coisa gráfica. A gente é ainda muito apegado com a coisa material, então é legal ter um CD físico, ter um mesmo release no papel, para a gente poder fisicamente, visualmente, né, ver que aquele produto, aquele material, aquele trabalho está ali. está ali ao nosso alcance, né. Então, é uma dica que eu dou, continue produzindo virtualmente, porque, obviamente, não tem como ser diferente, né. O mundo é totalmente digital e a gente está ligado nisso, claro. Mas eu sou o cara mais antigo, é bacana ter o CDzinho, pelo menos, né, se não tem o vinil, para a gente poder dar uma olhada. Tu sabe que tem pessoas que vão ouvir e vão se interessar. O problema é tu chegar, de alguma maneira, atrair a atenção das pessoas. Acho que esse desafio permanece. Se a mídia vai se interessar, é outra história. E se o público, vendo aquilo publicado, vai se interessar, também é outra história. Então, também, eu acho que a dica, no fundo, é essa, não criar expectativas em cima, demais, assim, em cima do que uma divulgação legal pode fazer. Às vezes, a melhor divulgação do mundo não dá resultado. E, às vezes, uma divulgação simples e eficiente resolve. Tchau, 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 tchau.